Tem 30, processo 48.500, 1.292, 2.000, dígito 58. Solicitação da cooperativa de eletrificação rural da região de promissão relativa à prorrogação do prazo definido no despacho 2.345 de 2012 para transferência de ativos e consumidores entre a CERP e a Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tifofino. Em 30 de janeiro de 2012, a Arcesp lavou o alto de infração número 371, TN 2.220, 2011, quanto a CERP, em função da não compatibilização das áreas entre a Supermissionária e a CPFL Paulista, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 65.681. Em 10 de fevereiro de 2012, a CERP interpôs recursos em face do citado alto de infração, requerendo sua anulação. Em 12 de junho de 2012, a Superintendência de Concessão de Autorização de Transmissão e Distribuição recomendou manter a aplicação da penalidade de multa sem prejuízo da imediata transferência dos ativos e consumidores para a CPFL Paulista. Propôs ainda que fosse estabelecido um prazo de até 30 dias para a completa execução do estabelecido no contrato de permissão 7.2008 ou alterações pontuais na poligonal da referida resolução com as respectivas transferências de ativos. Em 17 de julho de 2012, a diretoria colegiada manteve a penalidade aplicada e determinou que a transferência dos ativos e consumidores entre a CERP e a CPFL Paulista fosse realizada no prazo de até 30 dias, a partir da publicação do respectivo despacho, ocorrido em 24 de julho de 2012. Em 23 de agosto de 2012, a CERP comunicou que já havia sido iniciada a troca de ativos e consumidores com a CPFL Paulista, mas que se verifica a necessidade de dilatação do prazo determinado no despacho de 2.345, de 1º de novembro de 2012. Em 24 de agosto de 2012, a SCT considerou razoável o pedido formulado pela CERP, dada a necessidade de obras para transferência dos ativos e consumidores. Os prazos de fornecedores informados pela CERP e a quantidade de pontos e municípios em que haverá necessidade de intervenções. Assim, recomendou a postergação da data limite para a troca de ativos e consumidores entre as empresas para 1º de novembro de 2012. Ainda em 24 de agosto de 2012, a CPFL Paulista, devido à dependência em relação ao permissionário CERP, solicitou a prorrogação do prazo para cumprimento do referido despacho, com a conclusão das permutas de ativos e consumidores rurais até 1º de maio de 2013, sendo que, para a área urbana, a definição do prazo de execução das obras necessárias depende da definição do cronograma pela CERP. Em 29 de agosto de 2012, a SCT esclareceu que o preito da CPFL Paulista foi recebido após sua análise anterior e recomendou seu acolhimento parcial, aceitando a dilação do prazo para permuta de ativos, mas apenas até a data limite proposta pela CERP, ou seja, 1º de novembro de 2012. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se de transferência de ativos e consumidores entre a permissionária e a concessionária no âmbito do processo de regularização da cooperativa de eletrificação rural. Segundo a CPFL Paulista, as seguintes atividades estão em andamento. Realização de novos levantamentos nos trechos rurais para verificar a possibilidade de alteração das redes e novos consumidores envolvidos com a previsão de finalização para 27 de agosto de 2012. Troca dos dados comerciais dos consumidores envolvidos nas permutas até 14 de setembro de 2012 e adequação ou elaboração dos projetos rurais faltantes até 28 de setembro de 2012. Ainda segundo a CPFL Paulista, tão logo os projetos sejam aprovados por ambas as empresas, esses serão liberados para execução para o que solicitou o prazo de 1º de maio de 2013 para a conclusão do processo para os trechos rurais, uma vez que tal atividade exige a execução conjunta com a cooperativa. Para os trechos urbanos, um novo cronograma depende ainda da definição pela CERP dos novos pontos de conexão, o qual seria finalizado apenas em novembro de 2012. Tal posicionamento, entretanto, confronta com o informado pela CERP, que solicitou pelo menos até 1º de novembro de 2012 para concluir as obras de troca de todos os consumidores com a CPFL Paulista. Entretanto, conforme a análise da ECT, os agentes se encontram em negociação para transferência, há no mínimo dois anos, período suficiente para efetuarem os levantamentos, verificar as interligações de rede e determinarem os locais das instalações, das medições de fronteira. Destaco, nesse sentido, que a área de atuação da CERP na área de concessão da CPFL foi homologada pela resolução 59 de 2005 e pelo contrato de permissão 7 de 2008, anel firmado entre a CERP e a anel. Assim, dado o longo prazo já verificado para que fosse concretizada a referida transferência, as solicitações apresentadas para a prorrogação de prazo não devem ser acolhidas. Reforço ainda a determinação já emanada para que a SCT, com apoio das áreas de fiscalização, tome as medidas necessárias visando a realização das transferências e verifique a responsabilidade pelo seu descumprimento, imputando as responsáveis às penalidades cabíveis. Então, do exposto do que consta do processo, voto por não dar provimento às solicitações de prorrogação de prazo estabelecido no despacho 2345, de 17 de julho de 2012, para a finalização do processo de transferência dos ativos e consumidores entre a Cooperativa de Eletrificação Rural da região de Promissão, CERP e a Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista. É o voto. Ok. Discussão? Em votação? Volto com o relator. Também volto com o relator. Dito que decidiu por não dar provimento às solicitações de prorrogação do prazo estabelecido no despacho 2345, 17 de julho de 2012, para a finalização do processo de transferência dos ativos e consumidores entre a Cooperativa de Eletrificação Rural da região de Promissão e a Companhia Paulista de Força e Luz.